Yeah! AB flow Ei! TXZ Dalia Kuduru da TXZ Kuduru da TXZ Dalia Kuduru da TXZ Kuduru da TXZ Dalia Kuduru da TXZ Dalia Kuduru da TXZ Dalia Kuduru da TXZ Esse som é pra mexer essa perna Num apanha a pata, num me passa a perna Liga a bifa, nós sentimos pena Num pula-pula a tua dama senta Yeah! Até o cego vem Qual é o grupo que tá batendo? Adivinha TXZ Kuduru da 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 TXZ Esse rara, nigga, eu não me encosto Tô posado como a liga na quebrada É muita ouera com alguma estafada Tamo um pouco mais, não falta nada, matafaco Montado na grana Suega todo preto por vim da lama Se me faça click, rebento tipo uma granada Uma fofeia, não me encosta Principalmente se ela for porca Sempre a dormir todos esses vítimas da faca Olha, não tenho insonia E o que eu faço nesses beats É um massacre peste, nigga Tô a combinar de diva bem em dia Todo em dia E o que eu faço nesses beats É um massacre peste, nigga Tô a combinar de diva bem em dia Todo em dia Fiquei maluco, tá cantar com duro Com pitão nesse game, tá escuro Querem entrar na TXZ, pedem furo Só falo de mim, tipo, não tem assunto Querem beef, não aguentam babulo Chavalos tentam, mas é que não conseguem, criticam Mas no fundo só me seguem DC Cê TXZ, Erickson, Leonel Cê sou uma diversão AB Flow TXZ, Erickson